Encontre a letra F antes do fim do tempo. Ela está bem aqui. E você? Achou? No Pispanda de hoje vamos tentar desvendar várias charadas. Serão 25 super desafios para você jogar. E você? É bom em charadas? Então é isso que vamos ver. Boa sorte! Vamos começar com charadas fáceis para desbloquear seu cérebro. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Se deu bem nesse desafio? Número 2. Charada matemática. Quanto é? 6 vezes 3? Acertou quem respondeu que a resposta é 18. Número 3. Encontre a placa esquisita das outras antes que o tempo acabe. A diferente é essa bem aqui. Bem facinho essa. Número 4. Teste de atenção. Memorize as cores. Se concentre bem nesse desafio. Em que número está os quadrados azuis? Acertou quem disse número 2 e número 5. Fácil demais. Número 5. Complete esse ditado popular. Não adianta chorar pelo leite? Se você respondeu que é pelo leite derramado. Você acertou! Número 6. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está fácil. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que a palavra é estrela do mar. Número 7. O que é o que é? Que passa toda hora pela gente, mas ninguém vê. A resposta correta é o vento. Mandou bem nesse desafio? Número 8. Teste de inglês. Como se escreve família em inglês? A resposta correta é family. Você já sabia? Número 9. Agora que você pegou o jeito vamos dificultar mais um pouco. Essa é a fase 2. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Só quem tem bastante atenção achou. Número 10. Charada matemática. Quanto é 7 vezes 4? A resposta correta para esse enigma é 28. Número 11. Encontre duas placas diferentes. Essa está bem mais difícil. Aqui estão elas. Bem mais difícil, não é mesmo? Número 12. Teste de atenção. Memorize as cores. Em que número está os quadrados azuis? Acertou quem disse número 4 e número 6. Mais difícil esse. Número 13. Complete esse ditado popular. A curiosidade matou-o? Se você respondeu que foi o gato, você acertou. Número 14. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está mais difícil. Só os espertos vão deixar um like no vídeo. Acertou quem disse que a palavra é peixe-espada. Número 15. O que é o que é? É do tamanho de um botão? Abre e fecha sem cordão? Acertou quem disse que é os olhos? Me diz se você acertou aí nos comentários. Número 16. Teste de inglês. Como se escreve mão em inglês? A resposta correta é Randy. Bem complicada essa. Número 17. Vamos para a mais difícil. Essa é a fase 3. Memorize as imagens em 7 segundos. Onde está o par dessa imagem? Ele está bem aqui. Insano demais esse kiss. Número 18. Charada matemática. Quanto é 8 vezes 3 mais 3? Só quem disse que a resposta é 27 acertou essa charada. Número 19. Encontre 3 placas que são estranhas das outras. Essa está bem mais difícil. Aqui estão elas. Só os gênios acertaram essa. Número 20. Super teste de atenção. Memorize as cores. Essa está insana. Em que número está os quadrados amarelos? Se você respondeu número 4. 9 e 12 você acertou na mosca. Número 21. Complete esse ditado popular. Macaco velho não pula em galho? Se você respondeu que é em galho seco. Você acertou. Número 22. Descubra qual é a palavra com as dicas. Essa está bem insana. Já deixa um like e se inscreva no canal. Acertou quem disse que a palavra é futebol. Número 23. O que é o que é? Quando se perde, jamais se consegue encontrar de novo. A resposta correta é o tempo. E você? Acertou? Número 24. Teste de inglês. Como se escreve lápis em inglês? A resposta correta é pensil. Insana demais esse kiss. Número 25. Encontre 3 placas intrusas. Essa está insana. Aqui estão elas. E você se deu bem nesse desafio? Fim do desafio. Vamos ver qual foi sua pontuação. Se você acertou entre 1 e 10, você foi troféu de bronze. Agora se você acertou entre 11 e 16, você foi troféu de prata. E se você acertou entre 17 e 25, parabéns você foi troféu de ouro. E não esqueça de deixar o seu resultado nos comentários. E até o próximo Kiss Panda.